Bom, vocês vão acompanhar agora o vídeo do Maxwell comprando esse carro aqui A aventura que foi e a opinião dele sobre como que isso aconteceu em plena pandemia O que você tá olhando aí, Maxwell? Olhando o que, rapaz? Já era! Não tem mais o que fazer não, é seu! Mudeu! Em plena crise Tem aqueles que não estão tão ruins assim, né? Se prepararam ou continuaram trabalhando O Maxwell é um deles Não parou de trabalhar, continuou a vida da mesma forma E agora que as coisas estão voltando ao normal Ele escolheu comprar o danado aí, ó Vai sair dirigindo e o vídeo completo você vai acompanhar aqui agora Tchau, gente E aí Isso bliando pelo menos Um segundo, eu estou... Poder você ouvir? Pronto? Agora aceitação Tendo a atenção O que você precisa? 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 Ok, qual é o número? 974-074 732-074 Tem outro ponto? Pi o que? Com P, aham Uai, P, Uai Pi, Uai, 95 Aham Ate State Farmer.com, ok Agora sim, já vou mandar agora então, ok? Qualquer coisa eu chamo de volta, ok? Obrigado Eu conversei com o Alex, sabe? Quando tu perguntei, tá aqui, aí eu falei Eu vou ter certeza antes de fechar o negócio Aí eu liguei pra lá já, liguei sábado Aí segunda-feira as minhas retornaram a chamada E perguntou, já comprou o carro? Venda, tô em negócio ainda Ah, ok, quando comprar me liga, rapaz E ela fala português e tava metendo esse louco aí pra quê? É, ela falou português, é Fala em inglês não pra caralho Não, aí começou a falar em português e misturar com inglês A gente tá em português, fala só em português É, eu sou o baú vai, o baú vai As pessoas vêm pra cá e... Ah, cê fude, mas eu creio que são portugueses, é portuguesa eu creio que ela é Uma vira, é portuguesa É, eu sou uma velha que ganhou um balcão na frente E eles deram a mais nisso daí por causa de toda a costumização, né? Provavelmente Mas cê falou, explicou e tudo? Como a mais do que? É um banco Deu mais do que? Não, 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 eu vou pedir Então Deu que cê pediu uma boca velha e tava menos? É, o boca velho dele tá... Então É só cê não virar Speedy e Gonzalez no carro Eu vou com pressão, mas pressão porque já tem Mas Viu como é que ele jogou naquele dia? Você meter pressão nesse carro aí já era, velho Só ia perder esse carro em dois meses Vai ficar gravado aqui, ó, pra cê ficar sabendo Ah, pra depois não ter Pra não ter choro drama Tá comprando Mazda Speed que já tá com turbo e tudo mais Aí vai mexer, vai inventar de fazer gracinha, vai dar merda Nossa Então, esse tipo de chave aí você não precisa fazer nada, entendeu? É só apertar aqui Só apertar Ó, deixa o ar carregar, deixa a bomba carregar Esse aqui é o chato, hein? Cê vai ter que fazer isso todo dia de manhã Porque ele tem... Ele não tem um airbag central, ele tem dois airbags Pra frente e pra trás Tá vendo que tá enchendo? Sim, sim Abre o porta-mala aí Não, mas o ar não vai ligar ainda Só tá... Tá ligado já? Tá, tá prendido não Não, cê é louco Nem ligou o carro ainda, velho Vai, como é que prende o carro então? Pisa no freio Oh, tem essa... Empurra a embreagem Pisa no freio, empurra a embreagem Isso Ih, a bateria tá baixa Dá uma olhada no brinquedo Quem me acompanha lá no Instagram já viu logo quando ele chegou Como é que ele tava Não tava tão bonito assim não, entendeu? Tá meio judiado aí, né? Limpeza, cuidado, troca, repinta Não sei o que Tudo que nós fizemos Aí o carro ficou assim Isso aqui são bombas de ar viu? Os airbags dele ó Ele tá sentado em bolsas de ar Entendeu? Olha aí ó Isso aqui é carro de menino, de brinquedo nos Estados Unidos Mas a True Speed é bem conhecido para os caras fazerem isso, ó Comprar, customizar, ir pra Corshow e tudo mais Eu mal entro dentro do carro Por causa do meu pequeno tamanho Por causa do meu pequeno tamanho Uh 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 Tchau, tchau. 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 Você tá entendendo? Não faz sentido. Mas o seguro saiu barato. Essa Única surpresa pra ele foi essa questão da inspeção né. Ele vai ter que mudar o catalisador. Ele vai ter que colocar o catalisador e mudar o muffler desse carro pra conseguir passar na inspeção de New Jersey. A inspeção de New Jersey é a cada um ou dois anos dependendo do ano do carro né. Eles colocam as máquinas pra ver se tá —nfim, se não tá poluindo além do que já poluímos Do nosso planeta Agora que os bags já estão cheios Eu vou subir Vou subir ele para mostrar para vocês Como ele vai ficar Com os airbags levantados Porque da forma que ele está aqui Não dá para você dirigir Não dá Esse barulho todo que vocês estão ouvindo É algum processor lá Enchendo de ar novamente E agora dá para vocês ver Como ele fica levantado Está vendo? Assim obviamente que dá para você dirigir Dá para você Realmente uma diferença muito grande De como ele estava Como ele está agora Por que você está comprando esse carro? Fala para a galera Para dar um rolê aí Fazer os haters ficar mais doidos Fazer os haters ficar mais doidos O cara já tem um link na vigueira Agora vai chegar em casa Com outro carro no meio da pandemia O que você vai falar para os haters? Olha, se segura Porque lá a besta está indo Mano, como é que está as coisas na América? Olha, graças a Deus Eu estou seguindo trabalhando As coisas para mim, graças a Deus Segue progredindo Não mudou em nada Não parou? Não, para mim Graças a Deus não Ainda bem Olha o que é isso Você acha que tudo vai voltar ao normal Ou um novo normal? Já está voltando Já está tudo Já, graças a Deus Está me avisando O que você tem a dizer Sobre as pessoas Que se desesperaram E foram embora Porque muitos É, eu digo Que tomaram a opção errada Porque está ruim em todo lugar Então Rui pelo ruim É preferível ficar no ruim Que vai melhorar, né? É, porque eu penso que Se tiver de acontecer Vai ser aqui Vai ser de baratenha Vai ser no céu De qualquer lugar Mas não tem de onde correr Quando é a hora Vai ser e acabou Não tem essa não Eu concordo com você Então não tem que correr não O que é está traçado O que vai ser Vai ser e pronto Quanto tempo você está aqui, irmão? Eu cheguei em 2011 2011? Caraca! Tem história para contar, então Cheguei em 2011 Eu fui chibatado muito Meus portugueses Os portugueses Os portugueses são mais pilantra Ou os brasileiros são mais pilantra? Bem Os portugueses São exploradores Os brasileiros São mais invejosos Não sou eu que estou falando, hein? É a opinião do cara Vocês estão vendo? É, os portugueses Creio que ainda está no tempo Da escravatura ainda Estão ainda no tempo Da chibata ainda E os portugueses Os brasileiros São mais um pouco reis, né? Porque foder O bom dos portugueses Por que que o brasileiro Quer foder o próprio brasileiro? Desculpa a linguagem Porque o portugues Se ajuda entre eles Se indica Se tem um comércio Te indica Vai entrar o comércio assim Para ajudar a própria comunidade Do brasileiro Infelizmente não tem a mesma assim, né? Prefere se foder entre eles Em vez de se ajudar E juntar como comunidade Como uma Como uma nação unida Infelizmente é cada um do seu canto Você acha que essa pandemia Vai ensinar os brasileiros A ter mais união Ou vai continuar da mesma forma? Vai entrar no esquecimento Tudo isso que está acontecendo Bem, como diz, né? Eu acredito que muita gente Vai aprender, né? E como sempre E muitos também Vai continuar ignorantes Ou vai ser mais ignorantes Se ele não passar na inspeção Você não vai ter que trancar Só eu tenho registração Não mais E você foda a inspeção Ah, mano Andando de boa Mas, cara Todo carro modificado aqui Vai passar por isso Não adianta Não adianta, mano Não tem que falar Para a mulher Senão ela manda cancelar agora mesmo Esse turbo Só o turbo Que está nesse carro Já não passa na inspeção, velho E o que? E aqui O que diz aqui Esse é os cavalos de força Que diz aqui É, você consegue regular aí, entendeu? Você consegue regular tudo aí Mas aí você tem que entrar no YouTube Procurar um vídeo Pra mexer nisso aí, brother Esse é o 400 e... Nem fala Nem fala Porque é a oscilação dele, entendeu? Mas ele está em 400 430 Não Eu estou sério, mano Esse carro muda Isso é louco, velho Dorme no barulho desse carro Pra tu ver Mas é por causa do catalisador, pô Ele está sem catalisador Pode colocar a maquininha aí O que você vai ver É o catalisador dele Ele está acusando Que não tem um catalisador Já suspendeu o carro, já, velho? Vamos lá, velho Vamos lá, velho Vamos lá, velho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri